Na cidade de Almenar, a Polícia Civil prendeu uma quadrilha da Bahia que tentava implantar uma base do tráfico de drogas numa ilha. Cinco pessoas foram presas. Ué, Fantano, o que é isso? Montar uma base numa ilha? Sonífera ilha, misericórdia! É, Nicolmécio, pra você ver a criatividade, a logística do tráfico de drogas, nós já temos as imagens aí do momento em que a Polícia Civil, essa é uma operação da Polícia Civil, que descobriu esse grupo vindo da Bahia, que tentava implantar uma base de operações nessa ilha, na cidade de Almenar. Então, os policiais foram até o local, tiveram muito trabalho e, olha, Nicolmécio foram recebidos com hostilidades. Essas pessoas que vêm da Bahia acham que aqui podem fazer igual fazem na Bahia. Não faz isso não, gente. Não é bem, não. A situação aqui é bem diferente. E aí, o que acontece? Os policiais, mesmo sendo recebidos com hostilidades, conseguiram controlar a situação, prender os suspeitos. Aí o momento em que eles localizam pistola .40, pistola 9mm, apreende e estoura o local, a base de operações onde essas pessoas estavam a arquitetar as atividades do tráfico de drogas. E também, Nicolmécio, vai ser feita agora a ligação seguinte. Se a Polícia Militar apreendeu 5 kg de droga entre maconha e cocaína, substância análoga a maconha e cocaína, qual a ligação entre essa droga que foi apreendida pela PM e, dias depois, vem a civil e prende essas pessoas. Trabalho que deu Nicolmécio para sair da ilha, escoltar essas pessoas. Então, agora vai ser o trabalho de investigação para fechar essa conexão. Mas o importante é que a Polícia está atenta, tanto o 44º Batalhão quanto a Delegacia Regional de Almenara, a essa migração do tráfico de drogas para as cidades ali próximo à divisa de Minas com Bahia. Daí a importância daquele trabalho que foi resgatado lá em Nanuque, Nicolmécio, da Tríplice Divisa, Minas, Bahia e Espírito Santo. Então, aí em Almenara, na cidade de Almenara, isso também vai ser reforçado com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, com as ações pontuais, apreensão de drogas, prisão de pessoas, para evitar justamente essa migração de infratores da Bahia ou de outros estados para a região, Nicolmécio. E, no caso, fala-se mais da divisa de Minas aí com a região da Bahia, com a região do Espírito Santo, né, Fantônia? Às vezes as pessoas estão praticando... Acontece também de quem está em Minas Gerais querer ir para a Bahia ou para o Espírito Santo para praticar esse tipo de crime. Acontece, acontece. A gente está numa região de divisa de Estado, né, divisa de bandeira, e aí o pessoal quer sair de um lugar para prosperar em outro, né? Às vezes tem uma ligação com um movimento que mexe com o crime em determinado Estado e o tempo vai fechando ali naquela região e aí tentam expandir, como se estivesse abrindo uma franquia, uma filial, né, como se fosse normal isso. E, claro, que o Estado de Minas Gerais não tolera qualquer ação nesse sentido, né? Pelo menos não deveria tolerar, né? E a prova disso é a atuação da Polícia Civil nessa investigação que culminou, então, na prisão dessa turma, que é montar uma base de tráfego numa ilha, né? Obrigado, viu, Fantônia, por sua informação. Fantônia, Peço e Vitor Cui. A dupla dinâmica do Jequichão e do Mocuri.